Fala, galera! Seja bem-vindo a mais essa mini-aula 5 passos para memorizar os sinais. Ah, eu tenho certeza que você estava procurando em muito um vídeo assim, né? Rodrigo, como que eu memorizo os sinais? Eu aprendo lá, eu tento, eu estudo, eu estudo, eu estudo, mas eu não consigo aprender bem, eu não consigo aprender direito. Aí, Rodrigo, eu estudo por horas e horas e horas e horas a fio, eu até aprendo, eu aprendo! Eu fecho meu caderno, dou pause num vídeo que eu estou vendo, faço os sinais tudo de novo, poxa, aprendi! Mas e depois eu esqueço? Como pode isso, Rodrigo? Não dá, não dá, é difícil, é difícil memorizar os sinais. Então, chaco nóis! Vem comigo que na mini-aula de hoje 5 passos para memorizar os sinais, você vai aprender aí 5 dicas maneiras que você colocando em prática, você vai conseguir sim memorizar os sinais aí em Libras. Beleza? Bom, sinais é em Libras, né, gente? Porque sinais é em Libras, mas tudo bem. Vamos lá. 5 diquinhas, tá? Primeira dica, o primeiro passo aí, né? É um passo, assim, muito, há muitos anos atrás ele é usado, é um passo, assim, sabe, que desde os nossos tataravós, você é muito conhecido, sabe? E é um passo que, sabe, que tem uma geração, ele tem uma história, sabe, no nosso planeta, não vou falar nem no nosso Brasil, no nosso planeta. Quer saber que passo é esse? Treinar. Poxa, brincadeira, né, Rodrigo? Vem falar um negócio que eu já faço? Calma, mas olha só, não é questão só treinar por treinar. Tem gente que treina da maneira errada, sabe disso? É, pode ser que você tá treinando Libras da maneira errada. É. Então, por exemplo, Rodrigo, eu tirei aqui pra estudar hoje, tô treinando, né, e aí amanhã eu não treino, depois amanhã acontece alguma coisa que não dá pra eu fazer, depois, depois da manhã, não dá pra eu fazer, ah, eu só vou treinar daqui quatro dias. Eu vou pegar aquele conteúdo lá pra treinar. Ah, Rodrigo, eu treinei hoje, mas eu só vou conseguir parar de novo só semana que vem pra treinar. Você tá treinando? Sim, você tá treinando, né, uma vez na semana, duas vezes na semana, você tá treinando, tá treinando. Mas o seu treinamento, ele não é constante. E assim como qualquer outro idioma, você tem que ter um treinamento constante, tá? Não adianta nada você aprender o sinal de casa hoje e só usar ele daqui mês que vem. Mês que vem você já não vai lembrar mais sinal de casa, né? Não adianta nada você aprender o sinal de trabalhar hoje e só usar ele semana que vem, né? Nesse período aí de sete dias, você não usou ele pra nada. E aí, com certeza, ele vai cair no esquecimento, né? O seu cérebro não vai encarar esse sinal como importante. E aí, o que que ele vai fazer? Vai jogar ele lá na caixinha lá do esquecido, né? Vai jogar ele no buraco do esquecimento. E aí, pra buscar ele depois, vai ser difícil. Então, quando você tem que treinar, você vai treinar como? Regularidade. Treina todos os dias. Pega aqueles sinais novos que você tá aprendendo, ou se você tá começando do zero, pega esses sinais que você tá aprendendo. Coloca dentro de um contexto de Libras. Aproveitando que eu tô falando dentro de um contexto de Libras, tem as minhas aulas aqui que falam vários sinais, tá? Pra vocês. Tem muitas que falam contexto de Libras, então aproveita, tá? E aí, é bom que você pega aí dentro de um contexto de Libras e vai usando esses sinais, tá? E quando você treina, não é tipo assim, treinei hoje, só vou treinar ele de novo semana que vem. Não! Treina ele hoje, treina amanhã, treina depois da manhã. Muda o sinal, depois você volta e treina ele de novo, tá? Sei lá, coloca mais dois, três sinais novos, mas continua treinando ele por mais algum tempo. Quanto mais vezes seu cérebro vê você fazendo, você treinando, o seu cérebro vai encarar aquilo como primordial, aquilo como principal, aquilo como importante. E aí ele não vai jogar esse sinal lá no buraco do nada, lá no buraco de esquecimento. Ele vai pegar esse sinal e vai arquivar no Memórias Curtas. E aí vai ser mais fácil você lembrar dele, beleza? Segundo passo aí pra você memorizar os sinais em Libras, tá? É não se preocupar com a gramática. É isso mesmo, tá? Ai meu Deus, qual é a ordem dos sinais? Ai meu Deus, quais são os parâmetros? Ai meu Deus, como é que eu uso os parâmetros? Ai meu Deus, será que eu tô usando isso aqui dentro dos parâmetros? Ai meu Deus, e a ordem, será que tá certa? Gente, calma, pera, respira. Respira, calma. Se você tá começando a aprender a língua de sinais, não começa já preocupado com gramática, sabe? Não começa já pensando em onde eu uso, onde eu coloco, quem vem primeiro, quem vem depois, qual é a configuração de mão, movimento e não sei o quê. Calma, respira, calma. Isso vai te dar um estresse, você vai ter um ataque cardíaco por causa disso, calma, tá? A gramática, ela é importante? Sim, ela é importante, mas na hora exata, no momento correto. Então, primeiro, primeiro, não se apega à gramática, se apega em aprender o sinal e treinar aquele sinal, tá? Ah, Rodrigo, mas às vezes eu posso fazer errado. Não tem problema, você vai aprender a fazer certo. Você vai aprender, você vai ver o vídeo lá, opa, peraí, fiz errado, o vídeo aqui tá falando pra eu fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, entendeu? Você vai treinar com base no que alguém tá te falando, no que você tá aprendendo, sei lá, no curso, no vídeo que você tá fazendo aí, seja como for. Então, você vai aprender o sinal e usar esse sinal dentro de um contexto, dentro de alguma coisa, dentro de uma história, dentro de algo que faça sentido aí no seu cérebro, tá? Preocupe só com a gramática depois, quando você já sabe Libras, quando você já conversa, você já tá lá na comunidade, você já tá interagindo bem. Não tô falando que você tem que ser intérprete pra poder depois se preocupar com a gramática, não. Antes disso, né, gente? Então, quando você já estiver aí bem na Libras, já estiver conversando, interagindo, né, conversando legal, entendendo legal, aí você começa a se preocupar com a gramática. Peraí, aí a minha ordem tá legal, tá muito português, deixa eu começar a mudar aqui. Vai ser mais fácil pro seu cérebro fazer essa mudança, porque o sinal você já sabe, já é mais rápido pensar na Libras. Então, a troca da ordem vai ser mais fácil de fazer. Do que você ainda tá aprendendo o sinal e se preocupar com ainda, colocar em ordem. Sabe? Tô aprendendo o sinal e ainda fica preocupado se o movimento tá certo, se a orientação tá certa, se a direção tá certa, se não sei o que mais tá certo. É muita coisa pra se preocupar logo de início. Então, calma, não se preocupa com a gramática agora. Deixa ela pra mais lá na frente, pra poder deixar seus sinais mais bonitos, realçar a beleza das suas mãos na hora que você tá sinalizando, tá bom? Bom, terceiro passo pra você aí memorizar os sinais na Libras, tá? Usa sinais que são familiares pra você, sinal do dia a dia, tá? Não vai pegar sinais complexos. Comece com sinais mais simples, sabe? Sinais que você... que você tem costume de ver, coisas que você vê no seu dia a dia, que tá próximo, que tá, sabe? Que tá na sua visão, que você vê todo dia, tá? E lembre-se que melhor do que quantidade, é qualidade. E nem sempre quantidade é qualidade, tá? Não adianta nada você pegar aquela penca de sinal, pan, tá? De palavra complexa e tal. Pô, aprendi, tô fazendo. Pra daqui duas, três horas, você esquecer tudo. Ou metade. Então não vai adiantar, tá? Começa com coisas simples mesmo, tá bom? Por exemplo, pra que que você vai começar a aprender sinal de telescópio se você não tem telescópio, se você não trabalha com telescópio, se você não usa telescópio, se você não vê telescópio com irregularidade, se você não fala sobre telescópio com irregularidade, se a palavra não aparece no seu vocabulário do DJ com irregularidade, pra que então você vai começar a aprender? Pra quê? Entendeu? É desnecessário aprender agora. Deixa isso pra aprender depois. Que é mais fácil lembrar depois. Sabe? Tenta aprender coisas que é mais no seu dia a dia. Coisa que você vai precisar. Coisa que você usa, sabe? Coisa que você vai precisar falar, fazer. Pra ônibus, por exemplo. Né? Ah, eu pego o ônibus. Eu vejo o ônibus. Eu vou trabalhar de ônibus. Eu volto de ônibus. Encontro as pessoas dentro do ônibus. Eu vejo surdo no ônibus. Eu preciso falar pros meus familiares que o ônibus tava cheio, que o ônibus quebrou, que eu encontrei fulano no ônibus. Ó, ó, quantas vezes o ônibus vai aparecer aí na sua rotina. Então vai ser mais fácil você lembrar do sinal. Porque ele aparece com mais frequência no seu dia a dia. Então começa com sinais assim, sabe? Sinal de casa, trabalho, sabe? Sinal de escola, se você vai à escola ou à faculdade. Ou se o seu trabalho é numa área escolar. Sinal de família, marido, filho, sogra, sogro, irmão, tio, cunhado. Pessoas que estão ali no seu ambiente do dia a dia, entendeu? Vai ser muito fácil você lembrar desses sinais. Porque você vai estar vendo, você vai estar usando, você vai estar com coisas na sua visão, em sua volta, que vai te ajudar a lembrar desse sinal, tá? E você vai precisar usar ele durante o dia. Então vai ser mais fácil lembrar que você vai repetir ele várias vezes, tá? Quarto passo para você memorizar a língua de sinais. Aprenda por associação. Então pega um sinal e tenta associar ele com uma coisa que é familiar para você, com uma coisa que você já conhece, sabe? Com uma coisa que você vai lembrar, sabe? É aquele velho ditado, né? Uma coisa leva a outra. Então a associação vai levar a lembrança do sinal. Estou engasgando, né? Porque eu estou falando muito rápido. Então a associação, ela vai fazer com que você associe aquele sinal com algo que você conheça. Então toda vez que você precisar lembrar daquele sinal, é só você lembrar do que você conhece. Ah, que é o meu mesmo? Ah, peraí, já sei. É igual lembrar o nome de alguém, né? Aí, peraí, eu tenho que lembrar o nome de fulano, mas eu sei que se eu lembrar disso e disso, isso vai me fazer lembrar que o nome da pessoa é esse. Na língua de sinais não é diferente. Por exemplo, sinal de celular. Celular. Por que que é fácil gravar o sinal de celular? Ah, porque isso aqui parece o celular, né? Onde eu escuto, onde eu falo. Geralmente alguns carregam no bolso, ou os mais idosos, né? Enganchado aqui do ladinho, né? E você coloca no ouvido. Então olha a associação, entendeu? Consertar, consertar. Então parece um parafuso, uma chave de boca, e tá rodando, né? Consertar. Vaso de flor. Vaso de flor. Então parece que eu tô desenhando o vaso aqui, eu tô visualizando o vaso na minha frente aqui. Então são associações familiares aí pro seu cérebro, tá? Porque quanto mais você tiver isso, mais fácil o seu cérebro vai puxar aquele sinal pra você lembrar e você não esquecer, tá? E vai ser mais fácil pra você guardar ele assim que você aprende, tá? Quinto passo e não menos importante. É o que eu sempre falo, é o último, mas não é o menos importante, tá bom? Faça as anotações, tá? É claro que esse quinto passo é pra quem gosta de fazer anotação. É pra quem vê a necessidade de fazer anotação, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sou muito da anotação não, tá? Fiz algumas vezes, não me adaptei, mas tem gente que gosta de fazer anotação. Então faça se você gosta. Aprendeu alguma coisa lá? Escreve o sinal. Por exemplo, sinal de trabalhar. Ah, é o L deitado com as duas mãos, movimento pra frente e pra trás alternado. Escreve. É claro que você tem que escrever detalhes que outras pessoas talvez colocariam diferente pra te lembrar desse sinal, tá? Ah, a palma é pra baixo, o dedão é um apontado pro outro, o indicador aponta pra frente. São detalhes que você pode colocar pra você lembrar do sinal mais rápido. E aí o que você pode fazer? Você pode, quando você precisar lembrar desse sinal, essas suas anotações, gente, eu falo muito rápido assim, essas suas anotações, elas vão ser como se fossem um dicionário. Ai, meu Deus, esqueci o sinal, pera, eu anotei, deixa eu ver. Ah, que legal aqui, eu anotei. Então você pode pegar essa anotação e relembrar a sua memória. É claro que não fica tão focado nessa anotação, né? Porque você não vai poder carregar ela pra onde você for, né? Vamos supor que você tá interpretando, conversando com alguém, Então pera aí, deixa eu procurar aqui que eu... não tem como, né? Então essa anotação é só pra ajudar você até esse sinal não sumir com tanta irregularidade da sua mente, tá? Ok? Então se você gosta de fazer anotações, faça as anotações. Vai ajudar bastante, beleza? Bom, então espero que você tenha gostado. E é claro, tenho certeza que esses cinco passos aí, ó, pra memorizar os sinais vai ajudar muito você pra fazer com que você grave bem esses sinais aí, tá? Vai fazer com que eles fiquem guardados na memória de curto prazo. E você vai lembrar deles com mais facilidade aí. E depois você pode passar pra sinais mais complexos, porque você já vai tá aí com a memória bem legal, bem trabalhada. E aí você usa esses cinco passos aí em situações mais complexas, sinais mais complexos. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? É claro, não deixa aí de se inscrever no meu canal, curte aqui, deixa seus comentários também com outras sugestões de temas pras minhas mini-aulas, eu vou amar, tá bom? Um grande abraço e é claro, a gente se vê por aí. Tchau! 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 Tchau!